Defesa pessoal, defesa pessoal, que isso defesa pessoal? Não, não, ninguém sabe que isso defesa pessoal, porque eu fiz isso, ou outro lado, a mesma coisa, porque, alguém sabe isso? Vamos ver, porque daqui tem outro, daqui eu já conto para ele, sempre, sempre tem duas, também se tem só um, também se ele é sozinho, mas aqui, sempre tem, duas, eu falei, fica, sim, eu falei, pronto, sempre para outro, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso, um, dois, não sei, três, e quatro, é isso, um, dois, Mas, eu não tenho tempo para isso, ok? Você entendeu? Rápido, desculpa, curto e rápido, o primeiro princípio, menor caminho, máxima velocidade, Ok? Entendeu? Não tem tempo para isso, se tem um, e você com certeza que tem um, ainda não tem bastante tempo, porque com certeza você vai matar ele, Talvez lá em cima, alguém ver você, mata ele e corre, não começa, papapapapa, de novo, esse bom para YouTube, para Van Damme, para Steven Spielberg, é meu aluno, mas não, não para realidade, na rua, ok? Ok.